E aí, galerinha do bem, beleza? Olha eu aqui novamente, Celso Gamer na área. Bom, galera, dessa vez eu vou estar jogando de Sky. É, vocês na frente sempre, brincadeirinha. A Sky é uma atiradora franca, jogada na posição da lane. Alguns jogadores gostam de jogar ela na jungle, mas eu prefiro jogar ela na lane, né? E bom, bora falar um pouquinho dela. A primeira habilidade dela é essa metralhadora aqui. Essa metralhadora aqui, ela dá um dano, ela, tipo assim, ela dá um dano absurdo se acertar todos os tiros. E é isso. É, a segunda habilidade dela, ela dá um dash e solta um monte de bombadeio. Cara, essa Celso aqui tá de zoeira com a minha cara, né, velho? Olha o jeito que a gente quer me focar aqui, velho. Vai tomar uma metralhadora na minha cara, tia. Deixa o Minion ali bater um pouquinho. Opa, o farm. Aí, beleza. A segunda skill dela, como falei pra vocês, ela lança um monte de... Perdi o farm, ó. Ela lança um monte de mísseis. Ela dá um dash em cima do inimigo e solta um monte de mísseis. E... Esses mísseis dão um dano muito grande, mais que a metralhadora. Nossa, ela acha que tá muito folgada, velho. Olha o gank, olha o gank, olha o gank. Olha como vai, ó. Olha como vai, olha como vai. Mata o mesmo, rapaz. Tá precisando do quê? Não, farm não, tio. Farma não, farm não. Deixa pra mim aqui. Tô louco, cara. Enfim, a ult dela, o que eu acho massa na ult dela é que a ult dela tem um... Tipo assim, ela recarrega muito rápido. Isso é muito roubado. Então... Ai, caralho, morri, ó. Quase faleci. Enfim, a ult dela, tipo assim, ela faz um bombadeio aéreo. E esse bombadeio aéreo, tipo, ele dá um dano em base e deixa os inimigos stunados. E... E quando ele deixa os inimigos stunados, ela vai dando um dano, né? Claro. E é isso, né? A passiva dela, o nativo, eu acho ela meio assim, um pouquinho tosca, né? Mas, às vezes dá uma ajudinha. Tipo assim, ela... Não sei se eu vou avançar, porque eu tô com medo de tomar um gank aí do jungle. A passiva dela aqui é... Ela, tipo assim, ela dá um tiro e dá um dash pra trás, mas o dash é muito curto. Cara, o Celeste tá raivoso agora. Errou. Precisa melhor apontar diante, hein, tio? E é isso, galera. Eu vou estar fazendo a build CP pra Sky, beleza? É, qualquer coisa aí, galera, é... Se eu não estiver falando muito e tal com vocês, desculpa aí, porque eu tô jogando a partida ranqueada. A partida ranqueada requer muita concentração. Essa Celeste tá dando uma despertinha aqui pra cima de mim, mano. Mano, a mana dela tá indo toda pro saco, velho. Deixa eu chamar aqui pra gankar aqui. Tem como nem avançar aqui, senão eu não posso tomar um gankar. Ui, cara. Quase te faleci, ó. Nossa, mano. Ainda bem que a bichinha... Cara, jogar com a Sky é um pouquinho difícil, porque... Se você errar a pontaria do tiro dela, você praticamente tá um pouquinho lascado. Justamente você fica travado durante o ataque dela. Então isso é ruim. Tipo assim, você tem que ter uma pontaria muito boa pra acertar a primeira skill. Se você acertar a primeira skill e conseguir manter, tipo assim, uma... Tipo assim, uma posição boa, vocês conseguem matar um inimigo de uma boa. Deixa eu ajudar aqui o cara aqui embaixo pra ver se vai... Será que vai dar? Salvei. Salvei. É bom que isso aqui me ajuda um pouquinho a se esquivar da... Da habilidade da... Da Celeste, porque a Celeste, tipo assim, ela tem tipo um time pra ativar a habilidade dela. Pocada de boinhas aqui farmando, os farm que eu perdi. Nossa, mano, eu já tô muito ruim de farmar. Desculpa aí, galera. A bicha sumiu daqui, ó. Ah, reapareceu. Ai, cara. Quem tá mandando mais dano aqui, ó. Caraca, eu tô tão de bolinhas, é. Eu tenho que ter cuidado com aquelas bolinhas, senão ela pode estourar a qualquer momento. Não vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não que vai dar ruim. Deixa eu usar aqui um potinho de mana aqui pra recuperar. Caraca, vai que bicha chata, mano. Que bicha chata. Morre, vagabundo. Ai, tomei um tiro. Mano, eu quero liberar algo minha ult. Quando eu liberar vai ser sus. O quase faleceu. Os bichos tão vindo aqui na torre aqui, vai tomando risco da torre de bobeira. Oh, que beleza. Mataram ali, ó. Poxa, bicha chata, eu tô ali à toa, mano. Calma aí, tu tá farmando, tio. Tenho um pouquinho de cuidado aqui. É, eu acho que eu tô farmando muito mal nessa partida, só acho. Se alguém puder comentar dando a certeza aí no vídeo, eu agradeço. Pelo menos o farm tá melhor que o Celeste, né? Isso que conta. É a intenção. Errou! Essa situação é só um pedacinho, vai, mas doeu? Errou. Mano, tô com muito gold. Alguém precisa ficar aqui pra mim e comprar as coisas. Fazer as compras. É, mas tem mais um flagra aqui, de boa. De boinha na lagoa. Bom, galera, eu estou usando aqui o novo gravador de tela, beleza? Por isso que eu comecei direto na partida. Eu consegui achar um aqui que se adaptasse bem no meu Moto E2. Depois eu vou estar postando o link dele na descrição do vídeo, beleza? Ele é muito bom, gostei dele, francamente. Surpreendeu. Mano, eu vou fazer isso aqui pra recuperar um pouquinho de mano que eu perdi. Fim. 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 Olha a bicha que é louca ali, vai, lutando em cima da torre. Muito engraçado assim, no começo ela gasta muita, mano, mano, tipo assim, não é nada não, mas o suporte tá jogando bem, mas ele tá farmando aqui minhas coisas, meu farm não tá legal, aí ó, parar de farmar, tio. Aí, brigado. Eu errei. Eu tomei uma lapada aqui da ult dela. Vou mostrar uma lira aqui que ela ajuda aqui a recuperar o life. E aí E aí Matei. Deixa eu dar, deixa eu dar uma base aqui porque é muito legal. Eita porra É, aproveitei e levei aqui. Não leva a torre não, leva a torre não. É tipo assim, velho. Eu fico falando, mas só que é como se fosse adiantar alguma coisa, né? O cara deve tá tipo aonde, velho? Em São Paulo? Se tivesse mais no, sei lá, no Skype até que ajudaria em alguma coisa. Bom, galera, é, eu to jogando jogo com gráfico no alto. Eu gosto de ostentar a qualidade gráfica, eu acho muito bom. Tem que ter cuidado com essas explosões aqui, ó. Eu vou botar uns bichinhos pra explodir ali, ó. Só uma malandragem, ó. Campo minado aqui. Só tirar o suporte que ele sai da reta. Ai, morre, vagabundo! Caralho, mano. Nossa, que eu acho que a pichinha me deixou aqui, velho. Caralho, mais uma que eu vou pro saco. Deixa eu tentar, eu vou formar essa partezinha aqui, ó. Mano, a lapada disso aqui tira, velho. Olha a chibatada que isso tira. Ai, cara. Ai! Morri. Faleci. Droga. Mano, a gente tem que focar em alguém aqui que eu não tô conseguindo achar. Eu tô achando que é a Celeste. Deixa eu ver. É exatamente... É a Celeste mesmo que tá um pé no saco aqui. Tem problema não. Agora com essa build aqui eu vou tá bodybuilder e vou chibatar todo mundo agora. Tô bolado. Mano, mano, pra vocês aprenderem a jogar de Sky é uma questão, velho. Você tem que manjar muito a mecânica dela, velho. Tipo assim, eu falo pra vocês que eu não manjo nada dela. Tipo assim, tô fazendo um vídeo dela porque me pediram. Então, tipo assim, eu sou horrível pra jogar com ela. Ó, Celeste ali. Ó, tem uma porra de uma runa aqui, ó. Já saiu. Tchau. 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 Tchau, tchau. Agora leva essa torre aqui Antes que ela Mude de ideia pra ficar Que delícia É a Celeste que tá dando dano A gente tem que focar nela e não na runa É, mas é meio óbvio né Tipo a Celeste dando mais dano que a runa Porque a bicha tava farmando Não vou comprar agora Esse cristal agora não Porque eu preciso mais de potinho de mana Pra dar o sustain melhor Ai Corre, corre tio Fica aí Morreu Agora você vai achar que ela tem um alcance 7 Então tem que ter uma Tem que saber se ela Picar aqui Vai cacete Ah, matou Vamos fazer com essa build aqui Vai me dar um sustain melhor Saber um sustain melhor Vai fazer minha vida recuperar Enquanto eu uso as habilidades dela E vai ficar muito bom Não, deu respawn agora Ai cacete Corre 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 Quando tiver uma runa furiosa ali Já era Não, não, não Corre, corre, corre Droga Tem que escorrer Corre, corre Fica aí não Que essa Celeste aí tá É um saco O ruim da Celeste O ruim da Celeste Quando ela fica tipo assim Nível 8 Se o cara tiver uplando só essas orbitais dela Tipo Tipo assim Ela praticamente tem uma range absurda E tipo Fica muito chato de Ficar acertando ela Tem que focar demais nela Pra matar Ai matou Agora mata a Rona aqui Bom que a bicha lutou ali Acho que vai dar pra matar Dá pra matar Deu não Bicha tá boladona Deixa eu ver Quanto tá 14 barra 7 A gente tá com mais Skill Nosso farm Ah, meu farm Não tá muito bom não O Garrona tá farmando Mais que eu Deixa eu levar essa torrezinha aqui Só de banhar Deixa eu lutar de novo aqui Ô bicha chata do cacete Beleza Agora eu tô com o escudo Isso vai me ajudar um pouquinho A dar um pouquinho mais de resistência Agora eu tô com um pouquinho mais de recuperação de mana Então isso vai Vai ficar susto agora Eu tô ficando mais forte Quando ela tá com 100 farm Eu tenho que tentar ultrapassar ela Embora ela tenha morrido mais vezes Eu tenho que tentar ultrapassar o farm O importante aqui é farmar Fica aí perigoso, tio Fica mais pra cá Ah, velho Eu dei quantas coisas que eu fazia Nesses Esses votos de silêncio, mano Porque esses mistérios Saudade de guardar aqui, né Pra fazer o que Eu vou avançar essa linha aqui Que vai forçar de saírem do cantinho deles Eu vou avançar essa linha aqui Que vai forçar de saírem do cantinho? Que vai forçar de saírem do cantinho? Que vai forçar de saírem do cantinho? Caraca, ainda bem que a bicha Eu tô seco ali, velho, se não tava ferrado Ai, cara, cortou, eu morri Pelo menos morreu Sai, 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 sai daí Não fica aí não, tio Caraca, mano Que hardcore É, eles vão levar essa torrezinha aqui Corre pra cá Deixa eu ver se eu consigo ver eles Fazer alguma coisinha aqui Corre Corre, tio, não dá tempo não, corre, corre, corre Ih, já era Só corre agora, xe Ô, caceta, aí de clã Deixa eu ver É, deu ruim Morra, chão Caceta Deu para sustentar um pouco aqui Nossa, essa partida vai dar trabalho Essa partida vai dar Muito trabalho Mas é difícil Corre Ai, morri Nossa, mano, quase faleci Os bichos estão avançando muito rápido O ruim é que o jungle está errando muita ult É, morri Não está justo para ninguém essa partida O jungle está errando demais a ult Futou umas 4 vezes errado aqui que eu contei Ai meu Deus, o que eu vou fazer nessa partida O jungle está ultando muito errado Ele tem que deixar as florzinhas perto do cara para ultar Ele não pode sair ultando assim não Parece que minhas habilidades não estão dando muito dano Acho que eu estou focando muito na... Acho que eu estou focando demais na runa Eu tenho que focar mais na celeste A bicha é o... Ih, deu ruim Só avança, tio Só avança Vamos lá Eu tô usando o negócio erradamente também, o reflex block. Eu tô usando o negócio erradamente. Nossa, por pouco a torre foi pro saco. Agora cadê a bichinha lá? O suporte deles tá vivo, alguém tem que ficar aqui. Deixa eu tentar avançar a lane aqui pra ver se eu consigo destruir a torre deles ali. Nossa, tá muito vulnerável. Se você liberar mais um crack já era. Qual partidinha suada tá sendo essa, velho? Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que pegou? Nossa. O negócio tá pegando no mato, velho. O jogo bugou ali. Um inimigo rejeitou o jogo. É isso aí, galera. Perdi aqui uma partida, mas não faz mal não. É uma derrota, mas a gente aprende com as derrotas. É isso aí, galera. É que todos jogaram bem, mas sem fim. É a vida. A vida tem mais. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer erro aí é só comentar, beleza? É só lembrando pra vocês que eu não manjo muito de Sky, beleza? Ela não é meu main atirador franco. Mas eu tava fazendo vídeo aí porque me pediram, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele velho joinha maroto pra me ajudar, beleza? Inscrevam no canal, compartilhem com a galera, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Tchau, tchau e até mais.